A Samsung suspende vendas dos aparelhos Galaxy Note 7 em todo o mundo e pede que usuários desliguem os celulares. O modelo tem apresentado superaquecimento e alguns aparelhos pegaram fogo, inclusive dentro de um avião, nos Estados Unidos. Celulares foram trocados, mas mesmo assim, alguns continuaram com os mesmos problemas. O Note 7 não é vendido no Brasil. A empresa é a maior fabricante de smartphones do mundo.